A Via Láctea é nossa galáxia Pois nela se encontra o sistema solar Planetas e luas, nenhum é igual Milhões de asteroides, cometas também E a turma é tão leve, nem dá pra pisar Seus belos anéis são coroas no céu Júpiter, o rei, a planeta maior Com ventos enormes e até furado Urano e Netuno são quase iguais Gigantes azuis quando cheios de gás Urano engraçado, gira deitado Netuno tem ventos felizes demais E menos brilhante reflete o sol Com sua estufa de quintos graus Marte é o planeta onde tudo é vermelho Sol a ferrugem, coelha no ar Mercúrio é o que fica mais perto do sol Seu dia é tão quente e a noite é tão frio Multão é menor, mas distante também Contínio gelado, girando do sol Se existe esta mão invisível no céu Mantendo os planetas com tão precisão Começa a entender a linguagem do amor E os astros são parte de um grande louvor Tão cheios de vida, refletos de cor Persegue seu ritmo em todo o sol E giros perfeitos demonstram louvor Fazendo espetáculo ao seu criador Existe um lugar onde há água e ar E todos o chamam planeta azul Só nele a vida se pode manter Seu nome é terra e é na sua mão Existe essa mão invisível no céu Mantendo os planetas com tão precisão Começa a entender a linguagem do amor E os astros são parte de um grande louvor Tão cheios de vida, refletos de cor Persegue seu ritmo em todo o sol E giros perfeitos demonstram louvor Fazendo espetáculo ao seu criador Persegue seu ritmo em todo o sol